Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo o trem está bom demais, mas graças a Deus, pessoal! Pessoal, hoje é o grande dia de mostrar o resultado do... como é que foi a germinação lá do coentro. Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Hoje, pessoal, hoje faz exatamente oito dias. Oito dias que eu plantei o coentro lá, e falei do experimento que eu ia fazer. Eu plantei um canteiro com a semente quebrada e um canteiro com a semente inteira. E fiquei de fazer esse vídeo agora, retornando, mostrando como foi a germinação, qual foi e nasceu primeiro, né? Compartilhando a nossa experiência para vocês aí. Aí, outro detalhe, pessoal, que tem alguns inscritos aí que ficam em dúvida como quebrar a semente. Aí, eu fiz uma limpeza ali no... eu coloquei até um vídeo no canal aí. Fiz uma limpeza no pátio das galinhas e encontrei essa garrafa, pessoal. Uma garrafa antiga da bebida... 51 está escrito aqui, ó. Que é bem antiga, bem que essa garrafa está até diferente. O certo mesmo para acabar o coentro com essa garrafa aqui, ó. Vou mostrar como é que faz, pessoal. Ó, no outro vídeo, eu não tinha encontrado essa garrafa. Eu usei isso aqui, mas é muito sem jeito, ó. Vou mostrar como é que faz. É coisa simples mesmo. Então, no outro vídeo, eu usei isso aqui, ó. E deu certo, quebrou, mas só que é ruim demais, é muito sem apoio, pessoal. O bom mesmo é essa garrafa aqui, ó. Essa daqui, ó. Olha o apoio que dá, ó. Ela tem essa aqui que dá apoio para a gente. Então, o bom mesmo é isso aqui, pessoal. Fazer esse procedimento aqui na semente de coentro. Você acelerar o processo de germinação e aumentar. Porque cada sementinha desse aqui, ela vai quebrar e transforma em duas, duas bandinhas. Pode ser uma garrafa assim, ou pode ser o rolinho de macarrão. Aqueles rolinhos de macarrão também servem. Então, pessoal, aí só tem uma dúvida dos amigos aí, que pediu para ensinar como é que faz para quebrar a semente. Então, pega uma garrafa assim e faz esse procedimento. É coisa simples mesmo. Nossa, tá gostando de semente. É. Semente quebradinho. Tá vendo aqui? Virou duas bandinhas. Então, cada bandinha vai ser um pé. Para quem tem pouca semente, igual a gente estava com pouca semente. Então, pessoal, vamos lá mostrar? Vamos lá no canteiro agora, vamos mostrar o resultado. Qual foi que... Qual o canteiro que nasceu primeiro? Como é que está o andamento? Qual está mais desenvolvida? Vou mostrar agora para vocês na prática. Vamos lá? Me acompanha? Pessoal, já cheguei aqui no canteiro aqui. Está aqui atrás de mim. Mas antes de eu mostrar o canteiro lá, eu vou mostrar para vocês um pequeno trecho do vídeo da semana passada, quando eu estava plantando o canteiro com a semente quebrada e o canteiro com a semente inteira. Vou colocar o vídeo para vocês relembrarem. Aí já vou mostrar como está agora. Mostrar no mesmo canteiro, no mesmo lugar que eu filmei de semana passada. Dá uma olhada aí e vamos acompanhando aí. Aqui, pessoal. Essa semente aqui é a semente quebradinha. Que nós quebramos. Nós vamos plantar esse canteiro aqui. Primeiro canteiro aqui. E essa semente aqui, que é a semente inteira, sem quebrar, vamos plantar esse outro canteiro aqui. Entendeu? Vamos fazer esse experimento. Vocês vão acompanhar com nós aí. Para nós vermos o desenvolvimento. Qual vai sair melhor, né? É bom para a gente tirar essa dúvida também. Então, esse primeiro canteiro vai ser plantado com a semente quebrada. E esse canteiro segundo vai ser com a semente inteira. Em sete dias, para oito dias, eu vou mostrar como é que está a germinação. Qual nasceu primeiro. Esse primeiro canteiro é a semente quebrada e esse aqui inteiro. Esse é o nosso experimento aqui do sítio. Está acompanhando aí. Ok, pessoal. Chega de suspense, né? Vamos mostrar o resultado aqui agora do nosso experimento. Olha aqui, pessoal. Esse canteiro aqui é o canteiro que plantou com a semente quebrada. Esse canteiro plantou com a semente inteira. E esse terceiro também eu plantei com a semente quebrada. Eu nem mostrei no vídeo, mas eu plantei com a semente quebrada. O terceiro. Vou mostrar também. Mas esses dois que foi o experimento nosso aqui. Então, pessoal. Vou iniciar aqui logo nesse canteiro aqui. Olha a maravilha que está, pessoal. Olha como é que está esse coentro. Mas nasceu perfeito. Nasceu por igual. Com apenas oito dias, pessoal. Aqui tem oito dias de plantado. Olha. Oito dias de plantado. Olha como é que está aí, olha. Todo o canteiro nasceu todo. Vou passar aqui de fora a fora até o final do canteiro. Vocês vão observar como é que está. Olha. E vocês precisam ver também o cheiro que está aqui, pessoal. Esse coentro, mas solta um cheiro muito agradável. É muito bom trabalhar com ele aqui. Então, pessoal. A semente quebrada que eu plantei aí, ó. Fiz a experiência. Muitas pessoas ficam na dúvida. Eu tive alguns amigos aí. Moça, será que nasce? É assim. Ficou na dúvida, né? É por isso que eu resolvi fazer esse experimento aqui. Vou mostrar para vocês. Isso aí, minha mãe que me ensinou isso. Minha mãe sempre fez e me ensinou. E eu sempre faço também aqui. Dá muito certo. Olha. Não falhou um. Nasceu tudo, tudo mesmo. Mas vou mostrar também o outro canteiro, pessoal. O outro canteiro. Com a semente quebrada. É, a semente inteira. Para a gente comparar. E vou falar o que foi, o que teve diferente, né? As vantagens e desvantagens de plantar inteira ou quebrada. Vou mostrar tudo para vocês aqui hoje. Aqui, pessoal. Como o canteiro ficou muito longo. Esse canteiro aqui eles dão uns 20 metros de comprimento, assim. Aí eu dividi no meio, né? Aqui eu fiz uma divisão. Aí ficou o canteiro para cá e para cá. Para a gente ter acesso, para poder fazer a manutenção aqui na horta. Eu tinha feito eles inteiros, sem divisão. Depois eu voltei e dividi aqui no meio. Ficou melhor. Continuando aqui, pessoal. Vou mostrar até o final lá. Vou mostrar até lá no final. Depois eu volto e mostro ao outro canteiro. Olha, pessoal. Nasceu tudo. Tudo, tudo mesmo. Estou muito satisfeito com o resultado. Não tem o que reclamar. Apesar que meu esterco foi pouquinho, que eu usei aqui, mas eu usei a terra vegetal e está ótimo. Olha, pessoal. Isso aqui. Quando eu estava preparando aqui a horta, esse pé de gitirã estava cheio aqui na cerca. Até mostrei no vídeo, não sei se vocês lembram. Agora voltou de novo. Toda manhã fica desse jeito aqui. Aí quando ela põe lá, põe umas nove, dez horas, aí ele vai desaparecendo as flores. As flores some, né? As murchas. Mas no outro dia solta outra flor também. Agora está menos que... Já tem tempo que está desse jeito aí. A gente chama aqui de gitirã, né? Não sei qual o nome que vocês conhecem aí. E agora que está molhando aqui a gitirã na horta, está em muita água lá, está bonito. Olha aí. Terminando de mostrar o canteiro aqui. Algum lugar ficou assim, pessoal. Não nasceu, igual esse cantinho aqui. Não é que não nasceu assim. É porque na hora que a gente joga a semente com a mão. Pega assim o molho de semente e vai sameando, né? E algum lugar assim que não nasceu. Olha quem chegou aqui. Todinho, todinho. Vai estragar a horta, moço. Aí, pessoal. Essa saroa. Eu mostrei ele num vídeo. Estava com a barriga inchada. Vem cá, Todinho. Vem cá, hein? Deu um remédio para ele. Essa saroa. Ela voltou ao normal de novo. Né, Todinho? Ele nasceu o tempo todo atrás de mim. Aí. Olha aí, pessoal. Nasceu ótimo, ótimo mesmo aqui, ó. Cheguei no final do canteiro aqui, ó. Aqui é o final do canteiro. Já finalizou o canteiro. Eu vim de lá. Vou voltar lá agora, pessoal. Vou voltar lá e vim voltando, mostrando o outro canteiro. O canteiro com o que plantou com a semente. Com a semente inteira. Ó, pessoal. Quem está ali. Vou mostrar aqui. Dá uma louca. Ele fica sempre... É... Aqui no sítio é... É Todinho atrás de mim. E o Ganso ali, ó. O que foi, moço? O que foi, alemão? Todo vídeo, vocês podem ver. Todo vídeo já aparece. Porque eles ficam atrás de mim o dia todo. O que foi, alemão? Só que eu estou deixando ele aqui, junto no pátio das galinhas, né? Ele... Estava ficando no quintal separado aqui. Mas estava muito solitário. Deixei ele junto com as galinhas. Mas quando eu aproximo da horta que vou filmar aqui, ele vem. E esse barulho. O que é, moço? O que é? O que é? Oi? 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 Alemão? Alemão? Tá bom, tá bom. Tchau. Tchau, alemão. Tem hora que até atrapalha a filmagem e a gritação dele. Grita demais. Tem que ficar mais longe. Olha lá. Ele quer que a gente dê atenção a ele. Pessoal, hoje eu vou mostrar só o resultado do experimento lá. Mas outro dia eu vou mostrar aqui. Olha você ver como é que está aqui também. Aqui tudo é alface, ó. Alface. Nós plantamos depois do coentro lá. Está tudo nascido também. O canteiro aqui todinho. De fora fora. Aqui tudo é alface. Mas não vou mostrar ele hoje não. Aqui não. O objetivo nosso hoje é... O experimento aqui. Experimento aqui do coentro. Vou voltar lá e mostrar para vocês, pessoal. Agora o canteiro com a semente inteira. Vamos ver qual o resultado. Vou falar para vocês as vantagens e desvantagens. O que que eu achei nesse experimento, né? Vou mostrar para vocês o que que eu achei nesse experimento. Aí. Vou começar aqui agora no início desse canteiro. com a semente inteira. Mostrando para vocês. Vocês viram o vídeo aí? Vocês viram o vídeo aí? O dia que nós plantamos? Oito dias atrás. Agora. Olha, pessoal. Aqui é o canteiro com a semente inteira. Nasceu perfeitamente também, pessoal. Olha. O outro canteiro com a semente quebrada e esse que eu inteira. Nasceu perfeitamente. Tadinho. Aí, pessoal. O que acontece? É... Eu acho que nasceu o mesmo tamanho. Está aqui e está lá, pessoal. Nasceu igual. Eu não estou vendo diferença aqui, não. Aí o que eu... A experiência que eu tive foi isso. Eu já plantei aqui outras vezes. Já plantei aqui outras vezes. E... A semente quebrada nasceu primeiro. Mas nesse caso aqui, eu não estou vendo diferença. Não nasceu igual. É... Mas eu quis mostrar para vocês. E fez questão de mostrar porque muitas pessoas até que tinham dúvidas se a semente quebrada nascia, né? Mas nasceu. Vocês estão vendo aí. E a semente inteira nasceu também. Eita, olha. Então, olha. Não está deixando eu filmar, não. Não quer ficar brincando. Deixa eu pegar ele aqui. Para me mostrar. Aqui, moça. Vou mostrar a horta aqui. Olha aí, pessoal. Isso aqui foi com a semente inteira. No canteiro, nasceu tudo também. E está o mesmo tamanho de lá. E a gente está olhando assim, ó. Você até acha que está mais... Nasceu mais... Está maior, não é? É porque aqui nós colocamos mais semente. Aqui nós colocamos mais semente. Vai lá, não está, mamãe? Vai. Vai lá, não está, mamãe? Deixa eu filmar aqui. É. Chama ele, negra. Deixa eu filmar aqui. Porque ele está... Toda hora aqui na frente da câmera aqui. Vai lá, não está, mamãe? Vai lá, vai. Chama ele, negra. Vai lá, todinho. Vai lá, vai. Vai, corre, corre. Vai para lá. Ela me tinha uma gracinha, né? Só que está aqui na frente da câmera. Não está deixando eu falar. Então, pessoal. Esse resultado que eu queria mostrar para vocês. Estou muito satisfeito com o resultado do Quenta aqui. Aí, igual eu estava falando. Dá a impressão que nasceu melhor. É, não, porque aqui nós jogamos mais semente. Eu tinha mais semente inteira. E esse canteiro que eu fiz questão de jogar mais, né? Você viu que nasceu, ó. Não falhou um, ó. Nasceu bom demais. E o cheiro que está soltando aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Mas o Quenta tem um cheiro muito... Muito bom para a gente trabalhar com ele. É uma hortaliça muito agradável. Boa de trabalhar. Fácil o manejo dela. Um matinho aqui. Aqui mesmo nasceu muito, ó. Olha que maravilha, pessoal. Cheguei na metade do canteiro aqui. Então, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. O resultado do nosso experimento. Que nós plantamos aquele dia. Vocês viram aí. E muitas pessoas ficaram aguardando, né? E estou mostrando hoje. Oito dias depois. Como está aqui o Quenta. O canteiro aqui. Com a semente inteira. Lembrando a vocês. No outro vídeo eu não falei desse canteiro aqui. Eu plantei ele também com a semente quebrada. Porque sobrou daquele canteiro lá. Eu fiz o experimento e sobrou, né? Aí eu plantei esse outro canteiro. Tá. Todo nascido também, ó. Mesma coisa também, ó. Esse canteiro aqui. Todo aqui foi com a semente quebrada também. Ó, pessoal. Eu liguei aqui agora para molhar. Porque eu molho todo dia cedo e à tarde. Peguei aqui os migas prensou. Eu molho de jeito aqui, ó. Com migas prensou. Que é uma molhaçãozinha mais regulada, né? Bem fininha. E a planta agradece muito. Olha isso. Cai só aquela fumacinha na água lá também. Não sei se dá para pegar aí na câmera aí. Para a horta é excelente. Olha isso. Ok, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui, na prática, né? Qual que germinou primeiro dos canteiros. Lembrando que esse canteiro aqui foi o que plantou com a semente quebrada. E o da esquerda aqui plantou com a semente inteira. O resultado está aí, pessoal. O resultado do experimento foi esse aí. E você, meu amigo, minha amiga, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, se te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte dessa família. Aqui nós mostramos o nosso dia a dia aqui na roça. Se você gosta de roça, nós mostramos as nossas hortas, plantações, criações de galinha e muitos outros acontecimentos que acontecem na nossa roça. Aqui nós vamos mostrando. É um canal simples, mas feito com muito carinho para vocês. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe todos. Amém. 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 Amém.